É assim que vem Que hoje vai rolar do Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Gustavo Lima e você Tchê, 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 tchê Gustavo Lima, Neymar e você Sai do chão, vamos lá Alô, Igor, Iônia Eu já navei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero ir contigo com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero ir contigo com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Contigo com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Quero ir contigo com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Desde Gustavo Lima e até de madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gaiteiro, vem, vem! Do Seidão Gata, me liga mais tarde de balada Quero ir contigo com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Desde Gustavo Lima e você Até de madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde de balada Você vai! Se você Vou querer te pegar E depois E depois Namorar Curtir chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde de balada Quero ir contigo com você na madrugada Dançar, bolar, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero ir contigo com você na madrugada Dançar, bolar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde de balada E você Gustavo Lima e você Bom demais!